E aí o diretor chegou pra mim e falou assim, não Fê, fica tranquila, a gente vai gravar, mas é uma cena super tranquila, não sei o que, tá, beleza. E aí o que o diretor falou pro ator? Arregaça ela. E eu não sabia. E aí nesse de boa e arregaça, ele começou a fazer coisas comigo, eu sempre fui muito de boa, mas sabe quando você sente a maldade na pessoa? Ele, a gente fez uma posição e ele começou a me arrastar de quatro, assim, me puxando pelos cabelos. Tudo bem, eu não tenho problema com esse tipo de posição, né, porque tá ok, mas eu senti uma maldade naquele ato. Tanto que eu já fiz essa posição depois e ficou tudo bem, mas aquele ato em si, como se fosse um cachorro, sabe? Não é pelo cachorro, não é por isso, eu quero achar claro, é porque o jeito que foi levado a cena me fez me sentir muito mal, eu saí chorando depois. Você não pediu pra parar, nem nada? Ah, Rafinha, eu não tinha boca na época, sabe? Na época eu não tinha voz pra falar, hoje em dia eu falo, não, pera um pouquinho, tá me incomodando. Como já aconteceu, de eu tá, de eu fui fazer umas cenas de fetiche, essa é engraçada, eu fui fazer umas cenas de fetiche e era só com meninas. E era assim, cena de, por exemplo, 30 minutos se beijando, só menina, tá? 30 minutos se beijando, aí tipo a peito, não sei o que lá. Aí uma menina chegou pra mim e falou assim, não, olha só, a gente quer gravar uma cena com você, uma cena de vômito. E eu, tá. Normal, normal. Uma coisa tranquila. Comigo rola direto isso. Não, super de boa, quem nunca, não é mesmo? Exato. Aí ela falou assim, eu falei, de vômito? Ela, não, é, pois é, então, o que a gente vai fazer? A gente vai, você come, e aí depois você vomita em mim. Aí eu falei, pois é, mas acho que vai ser muito legal pra mim. Ela tratou como se fosse, você busca um refrigerante, uma coca e a gente toma um lanche. Não, mas ela falou uma coisa que super me animou. Ela falou assim, não, mas fica tranquila, você vai comer umas frutas aqui? Eu falei, ah, não, com fruta eu vou. Eu achei que fosse um arroz e feijão, né? Se fosse um arroz e feijão é outro, mas sendo fruta, tá tudo bem. Ah, não, agora eu fiquei super... É maçã, é maçã, tudo bem. Caramba, mano. E teve uma outra situação nesse mesmo dia. Ai, mano, tem cada coisa, olha, que eu vou te contar. Teve uma menina, uma vez que nesse dia o cara chegou pra mim, o diretor falou pra mim assim, Fê, vamos gravar uma cena de peido? Peido. Por que, dobro, é mesmo? Aí eu falei assim, não, peido. Mas eu falei, mas não tem condições, gente, eu nem vou peidar. O meu cu fica travado com esse tipo de coisa, é treinado, não sai. Aí ele falou assim, não, mas a gente faz o seguinte. Aí eu descobri como faz a cena de peito, que eu não sabia. Por favor. Esse convite rola pra mim direto, eu preciso saber. Deus prepara. Como faz a cena de peito? É engraçado, como que a pessoa se peida tanto? Nunca se perguntou isso? Eu me peido tanto, eu não preciso de ensinamento. Eu precisaria disso. Aí eu fiquei, caramba, como é que faço peidar tanto assim? Que jeito que eles comem tanto feijão assim? Refrigerante, né? Pois é, não, você não vai adivinhar. Sabe aquelas buchas que faz ducha? Aquelas duchinhas? Bota lá dentro? Sem nada, sem ar. Aí o que que acontece? O cara bota, ela bota, o cara vira a câmera pra pessoa botar, e aí ela solta. Aí, entendeu? Como é que é? Desculpa, ele não coloca ar em você? Coloca o ar. Coloca o ar em você. E aí você solta, você segura. E aí tira a bucha. Aí você segura o ar, e depois faz só. Gravando? Solta com... Ah, então não tem nem fedor no arzinho. Não, não tem, mas porra, mano, é ridículo, né? Mas você fez essa? Não, não me submeta a esse tipo de coisa. Esse tipo de...